Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher E bicho de pé O homem só vive pensando em carrão Pensando em mulher e dinheiro na mão Como se tudo fosse a solução Ele quer mostrar que é sempre machão O homem só vive pensando em carrão Pensando em mulher e dinheiro na mão Como se tudo fosse a solução Ele quer mostrar que é sempre machão Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher E bicho de pé O homem sem grana é desprezado E pelos amigos vem abandonado Vive sozinho no canto jogado Acham que ele é um fracassado O homem sem grana é desprezado E pelos amigos vem abandonado Vive sozinho no canto jogado Acham que ele é um fracassado Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher E bicho de pé Sem a mulher O homem fica doidão Começa a beber e falar palavrão Não vai trabalhar Ainda xinga o patrão Encha a cara de pinga E dorme no chão Sem a mulher O homem fica doidão Começa a beber e falar palavrão Não vai trabalhar Ainda xinga o patrão Encha a cara de pinga E dorme no chão Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher E bicho de pé Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher Todo homem quer Carro, dinheiro e mulher E bicho de pé E bicho de pé Carro, dinheiro e bicho de pé Carro, dinheiro e mulher